A Bárbara não aguenta mais. Grávida de seis meses, ela ainda não conseguiu fazer o teste da mamãe. Um exame que deve ser realizado no começo da gestação. Ontem mesmo eu estive lá, falaram que só ia atender 15 pessoas, sendo que ficou eu e mais outras precisando de fazer esses exames. Então eu fico assim me perguntando, né, por que esse problema, por que que não atenderam a gente, né? Foi lá quantas vezes já? Acho que umas cinco vezes, umas seis contem. A ultrassom ela só fez porque pagou. Tive que fazer particular, porque pelo SUS demora bastante, então como eu já estava um pouco avançado, eu tinha que saber como que está a minha filha, né, a saúde dela. Então eu tive que pagar sem ter condições, mas tive que pagar. Assim como a Bárbara, muita gente continua enfrentando problemas com o agendamento de exames depois que o novo sistema foi implantado pela Secretaria Municipal de Saúde. Aqui no Cais da Vila Mutirão, dar meia volta virou rotina. Não cheguei, eu ia ficar na fira, mas disse que não tem vaga mais hoje para de manhã, só tem a tarde, já estou de gente que já tem a tarde. Em cada período, da manhã ou da tarde, 27 pessoas são atendidas no máximo. Se passar disso, a orientação é voltar depois. Tudo por causa da lentidão do sistema, que às vezes para. Vim aqui ontem, mas não consegui, porque estava fora do ar. Agora está voltando aqui para tentar. Tentar de novo, se Deus fazer, eu consigo. Vera Lúcia está com fortes dores no braço. A recomendação médica era de 20 sessões de fisioterapia, mas o tratamento foi interrompido no meio. Eu fiz 10 sessões lá no Só Trauma, aí para fazer as outras 10 que o médico pediu, para fazer 20, tem que pegar outro check-in. Eu estou querendo saber por que a gente já não pega o check-in de acordo com a quantidade que o médico passou. E olha, quando a gente acha que não tem como piorar, é possível. Eu estou aqui com o Sandro, que a esposa dele, a Maria Lúcia, precisava de fazer ontem uma radiografia do tórax. Foi agendado, né Sandro? Você veio, a gente tem aqui a data do pedido, do dia 4, foi agendado para ontem, dia 11. E aí vocês chegaram ontem no Hospital do Câncer para fazer o exame? Aí eles disseram que não estava no sistema, né? Aí não tinha nada agendado no sistema. Ou seja, foi agendado aqui. Mas disse que no sistema não tinha caído nada da SUDS. Perderam a viagem? Perderam a viagem. Levantou de baixa chuva, de mal alugrada e chegou lá nada. E a sua esposa está muito debilitada também? Está e precisa que esse exame dê até dia 29 para fazer a cirurgia da visita. A médica quer congência esses exames. No caso do Arthur, o problema seria a falta de repasse da prefeitura. Ele precisa fazer uma ecocardiografia transtorástica, um exame de alta complexidade, que não foi autorizado. A prefeitura não está pagando os pedidos que estão saindo. Eles mandam muito pedido e a prefeitura não está pagando. Porque isso que o hospital alegou, todos os dois hospitales que eu fui, alegaram isso. Obrigado. 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 Obrigado.